Todos os 1.500 trabalhadores que estavam em lay-off na Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo, no ABC, voltaram ao trabalho. Eles tiveram os contratos suspensos no ano passado e hoje retornaram os últimos metalúrgicos afastados da linha de produção. Fruto da luta e da mobilização dos sindicatos metalúrgicos do ABC, a conquista foi comemorada nesta segunda-feira. A primeira assembleia do ano aconteceu às 5 da manhã durante a troca de turno dos trabalhadores. Hoje, o último grupo dos 1.500 trabalhadores da Mercedes-Benz que estavam em lay-off retornou ao trabalho. No ano passado, eles estavam excedentes na produção por causa da crise no setor de caminhões, que registrou uma queda de 40% nas vendas em 2012. Durante sete meses de afastamento, os funcionários participaram de cursos de qualificação, recebendo o valor integral do salário. Para o operador de logística, Daniel Silva dos Anjos, foi um período difícil e de muita insegurança. Para nós foi quase uma eternidade, porque a gente sempre ficava ansioso, opressivo, o que poderia acontecer. Apesar de nós ter um período, assim, estudando, fazendo uns cursos de qualificações, junto com o sindicato da Mercedes, só que era um pouco tempo, era o curto de cinco horas, então nós ficávamos muito tempo ainda afastados, né? E sempre na expectativa de estar retornando ao trabalho. Estou muito feliz, porque uma negociação bem feita demonstra que é possível se manter o emprego, não só aqui na Mercedes, mas em qualquer empresa do Brasil. Para manter o emprego de todos os trabalhadores em lay-off, diante de um cenário de crise, o coordenador do Comitê Sindical de Empresa conta que a mobilização e a solidariedade de todos os metalúrgicos da empresa foram fundamentais. Por isso hoje, né, dia 28 de janeiro, essa comemoração, que todo mundo voltando hoje ao trabalho, dia 28, o pessoal está ao lay-off. As medidas do governo já estão fazendo efeito, o mercado de caminhão está voltando. A gente tem um aumento agora, dia 1º de fevereiro, então todos os trabalhadores a todo momento estiveram muito organizados e muito solidários um com o outro aqui, para a gente conseguir manter todos os nossos empregos aqui dentro da fábrica. Agora que o mercado voltou a crescer por conta dos incentivos, os metalúrgicos querem debater o futuro da Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo. A hora de discutir o futuro é agora. Nós precisamos conversar o que nós vamos fazer aqui. Qual que é o foco dessa fábrica? O que vai ser essa fábrica daqui a 5 anos? Daqui a 10 anos? Quais são os seus novos investimentos? Quais vão ser os novos produtos que a gente vai fazer aqui? Para a gente conseguir manter a fábrica desse tamanho, com essa complexidade e ter de fato uma longevidade aqui da planta. A nossa vontade é trabalhar e viver para a família. Já dá para sonhar com isso agora. Já dá para sonhar, graças a Deus. Aliás, graças a Deus.